Yeah Rafa Rafa Yeah Aham Cocaína no nariz da puta, ela tá feliz Roletou de madrugada, remédio pra dormir Muita droga a noite inteira pra não se deprimir Haha, eu sei bem o que é isso E quando o sol nasce, ela volta pra casa de carona Yeah, tem uma loja 24 horas na sua porta Tem sempre alguém vendendo ou esperando alguma troca Celular bloqueado, vale seis pino de resfocca Uma ideia face a face, um nóia tá comprando crack Esse é o nível mais baixo Eu vejo manos viciados E o menor do plug mistura bicarbonato E o menor dos prédios fazendo plug das bala Falsa, ouvi seu drop com a mentira agora Toda vez é a mesma coisa, cê joga a conversa fora Minha ideia é o cheque pé na porta e arrombar o cofre Eu vou levar tudo sem preguiça, eu cansei de ser pobre Na tricheira de Guarulhos não cabe ideia torta Dang, não joga areia no meu zóio Tô deslizando nesse beat e meu produtor jogou óleo Eu tenho molho, não é tomar de drip raro, muito sol Eu tenho muito gelo no meu copo, spray de fireballs O uísque todo dia enjoa, tô gastando com roupa Eu investi na bolsa Se minha ação valorizar eu vou ser rico a vida toda Minha sessão de estúdio começou duas da tarde Eu vou ter mais transit hoje no final da tarde Eu evito encostar na loja quando tá de madrugada O que a loja seja no quintal de trás de casa O rap tá influenciando todas as favelas Menor comprou uma placa pra registrar várias tracks O show é só um detalhe, ser underground é mó break Sou referência na quebrada, o que eu faço é real trap Cocaína no nariz da puta, ela tá feliz Roletou de madrugada, remédio pra dormir Muita droga a noite inteira pra não se deprimir Eu sei bem o que é isso E quando o sol nasce, ela volta pra casa de carona Yeah, tem uma loja 24 horas na sua porta Tem sempre alguém vendendo ou esperando alguma troca Celular bloqueado, vai lhe ser espino de resultado A ideia face a face O Noia tá comprando crack, esse é o nível mais baixo Eu vejo manos viciados E o menor do plug mistura bicarbonato E o menor dos prédios fazendo plug das balas Daspala, daspala, daspala Daspala, 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 daspala ية Interdal reflícia link Obrigado.